Atentos para os casos de leptospirose, essa é uma doença infectocontagiosa, que pode inclusive adquirir a partir da exposição direta ou indireta da urina de animais. Que conta os detalhes comigo agora é Gabriel Barbosa, pois não Gabriel? Bom dia, alô Campina Grande! Tribuna Livre Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os nossos telespectadores. A gente destaca agora esse assunto extremamente importante aqui no Tribuna Livre, diretamente da Rainha da Borborema. Porque além da situação da capital João Pessoa, que a gente tem acompanhado nos últimos dias, com relação às fortes chuvas, aqui em Campina Grande, você deve lembrar que semana passada choveu bastante. Na noite da última quarta-feira, cerca de duas horas de chuvas foram suficientes, cerca de 100 milímetros foram suficientes para diversos pontos da cidade e ficarem alagados. E o que mais nós vimos na quinta-feira pela manhã foi justamente pessoas andando descalças, um risco, um fator que leva o risco aí da leptospirose. E o Rio Grande do Sul, estado bastante afetado com as últimas chuvas, uma verdadeira tragédia ambiental, também confirmou o primeiro óbito, a primeira morte por leptospirose. Mais de 300 casos estão sendo investigados e 19 confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado. Por isso mesmo, nós chamamos aqui para conversar conosco o médico infectologista, doutor Rodolfo Dantz, que vai trazer mais informações e orientações à população. Bom dia, doutor. Obrigado pela participação. Seja bem-vindo ao nosso programa. Quais orientações a gente pode trazer à população? Você contava aqui, antes da gente entrar no ao vivo, que a Paraíba como um todo, Campina Grande e os demais municípios do nosso estado, tem um fator de risco também para a leptospirose agora nos próximos dias. Conta mais para a gente com relação a essa situação. É, assim, no Rio Grande do Sul as enchentes são o principal fator de risco e a gente tem aqui a questão das fechas. A conservação das bebidas de água, cerveja, refrigerante, isopor, A gente tem que tomar muito cuidado com a conservação desses produtos, que a água pode estar contaminada com o xixi do rato que transmite leptospirose. Quem consome água de cisterna e de chuva, né, o telhado, ele pode ter acumulado urina de rato, alguns outros detritos que, se a pessoa consome essa água, também é um fator de risco importante. E também a gente não pode deixar de falar das enchentes, né. A água não é um canto onde a gente deva brincar nessa água servida de rua, água da sarjeta. A gente vê muitas crianças brincando e isso é um fator de risco muito importante. Principalmente porque a leptospirose mata, porque ela demora a ser descoberta. Os sintomas iniciais são muito parecidos com o de dengue, né, febre, dor de cabeça e dor no corpo. Só a partir do sétimo dia é que vai ter o problema renal, que a pessoa começa a ficar amarelada. E isso pode confundir e atrasar o diagnóstico. E atrasando o diagnóstico, o prognóstico também acaba sendo ruim. Prevenção sempre é o melhor remédio. Prevenção sempre é o melhor remédio. O índice de suspeição, né, você está sempre suspeitando que aqueles fatores de risco podem ser importantes. Como eu disse, a conservação de bebidas, de água mineral, cerveja, refrigerante, a água que você está bebendo, de onde ela vem. E principalmente evitar estar em contato com essa água de chuva parada aí no meio da rua. A higienização de casas, dos lugares comuns, é também outra dica que a gente pode dar para o telespectador? Com certeza, porque em um ambiente limpo o rato não vem, né. Então, tomar muito cuidado, proteger o alimento para não atrair ratos. E se você começa a ver rato ali perto dos seus alimentos, arrumar alguma maneira de eliminá-los, ratoeiras, chamar um serviço especializado para eliminar esses ratos. Mas afastando eles da comida, muito provavelmente eles vão embora. A informação que a gente quer deixar bem clara aqui para os nossos telespectadores é que a leptospirose mata. Então, todos esses cuidados preventivos são necessários e importantes. Com certeza mata. E é uma situação médica mais difícil nessa época do ano, justamente porque ela pode ser confundida com dengue, com chikungunya, com outras doenças e atrasar o diagnóstico. Por isso que a gente pede para a população que fique bem atenta aos seus hábitos. E toda vez que estiver doente, informar no serviço de saúde de onde você consome água, se você tem alguma suspeita para a leptospirose, se você tem contato com rato. Isso é importante. Ok, doutor. Muito obrigado pelas orientações e informações importantes. Bruno, como eu disse no início, semana passada a gente fez um verdadeiro tour pelos lugares impactados pelas chuvas aqui em Campina Grande. O que mais nós vimos, tanto eu quanto meu cinegrafista Fabiano Miguel, foram justamente pessoas andando descalças nos lugares alagados, nas casas, inclusive crianças. E claro, a gente não quer noticiar morte por leptospirose, como acontece no Rio Grande do Sul, como também disse no início, que passa por essa tragédia ambiental. De acordo com a Secretaria de Saúde daquele estado, um homem de 67 anos morreu em virtude dessa doença aí, transmitida pelo rato. Volto contigo, Bruno. Obrigado pela sua participação comigo, Gabriel Barbosa. Agora são 7 horas e 40 minutos, gente.